Nosso objetivo hoje foi realmente de conversar e tranquilizar os pais sobre toda esta polêmica, todo esse pânico que foi gerado por conta de um grupo de estudantes num aplicativo, não sei nem se o nome é aplicativo, mas Teloni, que a gente nem conhecia, onde brincaram, comentaram e fizeram declarações irresponsáveis, que gerou todo esse transtorno, brincadeiras sem graças. Só pudemos saber disso depois de todo o procedimento legal de busca, de quebra de sigilo, para entender todo o contexto da conversa e entender o que estava acontecendo. Então, diante disso, nós chamamos o delegado que acompanhou todo o caso para poder esclarecer os pais e trazer a tranquilidade e comprovar que era uma brincadeira sem graça de um grupo de estudantes. Como todos os estudantes ainda não foram ouvidos, e dentro do procedimento, antes de você emitir qualquer coisa sobre cada um, para detectar quem é que fez ameaça, quem foi que não fez, como era o contexto, demora um pouquinho ouvir 33, 34 pessoas que compunham esse grupo. Mas o próprio aluno que fez a ameaça, que fez a lista, esse voluntariamente procurou, junto com o advogado e a família, a delegacia própria, que está apurando o caso, para dizer que não era nada daquilo, que era brincadeira, e aí mesmo foi explicando todo o contexto aí da conversa. O aluno, pelas medidas da escola e como a gente trabalha nossas regras, independente de ser brincadeira ou não, mas causou danos às pessoas de pânico, de sofrimento, então ele foi transferido e as autoridades vão dar prosseguimento nas outras medidas que cabem de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. E hoje os pais vieram para ouvir da gente mesmo, da direção da escola, tudo o que aconteceu. Também ouvimos muitas sugestões dos pais, vamos reforçar bastante esse trabalho de responsabilidade, de convívio e de liberdade de expressão na mídia. Enfatizamos bastante com os pais a importância dos pais acompanharem os filhos, terem diálogos, saber que grupo eles participam nas mídias sociais, como eles estão se relacionando, porque antigamente os pais se preocupavam com o menino na rua, com quem está brincando, esse negócio todo. Hoje a rua está dentro de casa, hoje a briga é virtual, hoje os problemas estão mais virtuais do que reais na rua, na vizinhança e tal. Então os pais, em vez de antigamente vigiavam com quem está brincando na rua, agora tem que vigiar com quem está conversando nos aplicativos, como estão conversando, porque você fazer parte de um grupo que já é anônimo, que você pode falar o que quiser, que não é identificado, já não é bom. Quer dizer, mesmo os alunos que estavam dentro desse grupo, que não participaram diretamente das ameaças, mas está sendo investigado. Então tudo isso a gente tem que os pais esclarecerem, a escola não tem como entrar em certas coisas da vida do aluno e da família. A escola é um lugar coletivo de ensino, que tem suas regras também de privacidade, direito à pessoa, e a gente tem um limite. A escola não pode cuidar de toda a educação e formação do estudante. Então hoje o objetivo foi a gente deixar isso bem claro, dizer qual o papel da escola, qual o papel da família, quais as medidas, o que a gente pode fazer, o que está ligado ao currículo, o que não está ligado. E assim a gente construir junto uma sociedade melhor, evoluir um pouco enquanto convívio cidadão.